Aplausos 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 Três Quatro Aplausos 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 Que provar Um primeiro beso E mais de ti Vejo tantos colores E todos os meus sentidos Estelarão De tanto amarte Como se pode sentir Tantas luzas Em tão pouco tempo Como morir Tu puedes hacer Um grande amor Em meu universo Tu puedes hacer Lo que quieras Amigo Eu sinto Que eu me queri Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Vamos vivir Olha E salta Desarmame núme internacional Neste Amor Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que floresco, pero eres tan lejos No es fácil que no estés aquí, aún así puedes hacer lo que quieras de mí Siento que tú me querí como yo te quiero Acuéstame a mí, aún así puedes hacer lo que quieras de mí Acuéstame, amándome, apláctame, desármeme, cómeme, fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor fruto, amor inquieto Amor cumplido Amor cumplido Gracias a la UACJ por habernos invitado Al profesor Luis, a la Rodaya Amantes del Recuerdo Vamos a continuar con esta canción Para todos ustedes, esto que lleva por nombre ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A CIDADE NO BRASIL 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 ليOS CON ESTE HOMENAJE AL LIBERO DE CUERES AL SEÑOR JUAN DAURIL tasks de la educación 니 PERO DC 6 Pasare Reconocir Mira mira los cose No te rindo fui feliz Aunque com muito amor E muito tarde compreendi Que não tem de mim de amar Porque agora penso em ti Mas quero ter muito mais Vem pra mim de mim Porque não me compreendi que tu e eu Não, 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 não temos mais nada que dizer-nos só adiós, assim que deixe-me ir, vete-me, já. Te pido por favor, de la maneira mais atenta que me deixes em paz, de ti não quero nada mais saber, assim que deixe-me ir, vete-me, já. Não, 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 não mereço nada de Deus, não perverti nunca, alguém me sube e a amor que ainda não exista e me vai de ti. Não, não tenho nada, 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 para ti não tenho amor, não, não tenho amor, não tenho nada. Para ti não tenho amor, nada, não tenho amor, nada, 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 nada Amor que eu te ofrezco E já que não queres Provinciar e ouvir De nome De qualquer modo Eu te seguiré querendo Que tal Eu posso fazer-te com querendo Se não me queres Eu te compreendo Perfeitamente sei Que não nascido para ti Mas o que eu vou fazer Se já te quero Não há necessidade Que me desprecieis Tu mão De meu lugar A ver que digas A diferença entre tu e eu Quando esse dia Que eu Eu em teu lugar Que eu Eu em teu lugar Que coisa mamacita Sim 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 te amaria Eu nunca, nunca me haya llorado E menos E menos De dolor E nunca, nunca me haya tomado E menos Por favor Por que me haces llorar E te burras de mi Si sabes tu muy bien Que yo no se sufrir Que doi emborrachar Al no saber de mi Que sepan que hoy tomé E te ormai E te ormai emborrachar Por ti E te ormai emborrachar E te ormai emborrachar E te ormai emborrachar Parararararara Pararararararara Para que... Pararararara